Vem comigo que lá na região do Grande Diceu, dois homens foram flagrados com uma motocicleta roubada. Um deles alegou que era dono e que comprou esse veículo pela internet. Olha só, vocês acham que a polícia acreditou nessa conversa fiada? Claro que não, jamais! Os suspeitos foram levados para a central de flagrantes. Os detalhes, com o nosso repórter das madrugadas, o Ponto 50, agora na tela do Balanço Geral. Amanhã? Me acusando, ele não tem que me acusando. Tá, amanhã, obrigado. Policiais militares do 8º Batalhão, Zona Sudeste de Teresinha, em serviço ostensivo na região do Grande Diceu, avistaram dois homens transitando em uma motocicleta. Resolveram, então, realizar a abordagem. Quando os policiais fizeram o levantamento da placa e chassi desta motocicleta, foi constatada que a mesma é um produto de furto ou roubo. Foi dado voz de prisão aos dois e agora estão sendo encaminhados aqui para a central de flagrantes. Um deles, que seria o proprietário do veículo, informou que teria comprado a mesma na OLX e não teria ciência que a motocicleta seria roubada. É possível observar a numeração da placa estar apagada, podendo até mesmo aí demonstrar que eles estivessem até fazendo algo ilegal e utilizando desta situação para que pudessem passar despercebidos. Mas os policiais em serviço ostensivo conseguiram observar este fato e agora ambos estão sendo entregues aqui nesse caso de flagrantes, onde deve ficar à disposição do delegado de plantão para que tome as medidas cabíveis em relação a esta moto roubada. Gente, não engana a polícia não. Todos os indícios lá, a placa rasurada, danificada, tudo isso é para enganar a polícia. A polícia bate os olhos, ela sabe, ela vai atrás e faz o flagrante. Motocicleta com registro de roubo, dizendo ele que não sabia. Se ele não soubesse, caracteriza que crime. Você de casa sabe porque você assiste o Balanço Geral amanhã. Receptação. Cuidado com a compra de veículos vindos aí de terceiros. Mas eu acredito que não se aplique esse caso. Mas quem vai investigar os detalhes é a polícia, viu? Mas está aí a placa danificada. É um forte indício, viu? É um forte indício da criminalidade. Pode até não ser, tá? E o benefício da dúvida. Mas a polícia fez o flagrante. Isso é que importa, viu?